A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho muita alegria de retornar à sua casa, de conversar com você e com a sua família sobre um assunto extraordinário, consolador. Vamos falar sobre Jesus, o Pastor Divino. Chame a sua família. Se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra abençoadora para o nosso coração. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muita alegria que temos hoje a presença do Coronel Gilson Passos de Oliveira. O Coronel Gilson é comandante da Fortaleza Itaipu, lá em Praia Grande, São Paulo. É um grupo de bateria antiaérea e membro da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos. Seja muito bem-vindo, meu irmão, aqui no Verdade e Vida. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui nessa manhã, estarmos conversando contigo e com os telespectadores também. Coronel Gilson, como é ser um evangélico e, ao mesmo tempo, ser comandante de unidade militar? Eu entendo que existe um anseio muito grande, não só do público militar, mas de todo o público, de todo o grupo que é liderado, de ser liderado por padrões de ética, por princípios morais elevados, por censos de justiça. Então, eu entendo que esse anseio dessas pessoas pode ser plenamente atingido no momento em que ele tem um líder cristão à sua frente. Então, eu julgo que ser um comandante militar cristão é justamente ter a percepção que a gente tem que ir ao encontro desse anseio, trabalhar diuturnamente, no sentido de que essas pessoas vejam ali um exemplo de conduta, um modelo, antes de tudo. Que tipo de contribuição militar, ou que contribuição um comandante evangélico pode dar à sociedade? Recentemente, nós vimos no estado do Rio de Janeiro, onde o exército saiu do seu lugar comum. ele passou a restabelecer a ordem ali na cidade do Rio de Janeiro, que tinha sido perdida. Então, que tipo de exemplo ele pode dar à sociedade? A atuação do exército, ela sempre atende aos ditames constitucionais. No caso que você citou, no Rio de Janeiro, foi nesse sentido, atendendo a esse ditame constitucional. Eu costumo dizer que nós não temos uma rotina. Apesar de a cada ano nós termos várias atividades diferentes, ou até algumas repetitivas, não temos rotina. Porque o público que nós trabalhamos a cada ano é um. As situações que essas mesmas pessoas vivem são também peculiares. E isso faz com que a cada ano a gente tenha desafios próprios. E o desafio principal é de liderá-los, é de influenciá-los positivamente, no sentido do cumprimento das missões recebidas, seja ela quais forem. Então, eu entendo que a missão de um comandante cristão, como você disse, que contribuição ele pode dar, é no sentido de influenciar positivamente, apesar de todas as diversidades que possam ter, no sentido de que as missões constitucionais sejam cumpridas. Eu costumo dizer, Daniel, que nós, no quartel, nós temos várias atividades no nosso dia a dia. Mas que a gente entende que a posição de um líder cristão é justamente essa, de influenciar positivamente aonde quer que eles se encontrem. Eu ainda me lembro, muitos anos atrás, eu cantei com o coral da igreja no dia do artilheiro. E eu acho que começa assim, eu sou da poderosa artilharia. Exatamente. Mas como é ser da poderosa artilharia aqui do Exército e também ser da poderosa artilharia do Senhor, dos Exércitos, o Senhor Jesus? Sim. Não vejo nenhum ponto de tensão ou de conflito nisso, muito pelo contrário. Eu acredito que seja plenamente possível a gente adequar, mesmo nas situações mais difíceis, até de guerra, como você falou, da poderosa artilharia, encontrarmos paralelos nessa nossa caminhada cristã, que muitas vezes também encontra-se em meio a adversidades, em meio a lutas, em meio a perigos, mas que o líder maior nosso, o Senhor dos Exércitos, como você disse, ele também nos influencia nesse sentido. Então, é ele que nos proporciona a coragem necessária, ele que nos proporciona o entendimento de que todas as coisas estão sob o seu controle. Então, estar debaixo da asa do Senhor dos Exércitos, certamente influencia a nossa caminhada também e as nossas necessidades militares, como no caso da poderosa artilharia que você comentou. Eu quero finalizar, agradecer esse livro que o Senhor me presenteou, Belezas da Fortaleza, e lhe facultar a palavra para que o Senhor deixe uma mensagem, um amigo, um telespectador, assim no final da nossa audiência. Sim. Eu queria dizer àqueles que nos assistem, que eu creio muito na nossa atuação cristã no meio dessa sociedade, no sentido de influenciar a cada instante as pessoas que nos rodeiam. Tem uma música que eu gosto muito de um cantor lá do Rio de Janeiro, o Paulo Nazaré, que ele diz que gestos simples mostram aquele que nos conduz. E eu creio exatamente nisso no nosso dia a dia, que esses gestos simples possam falar mais alto e que através dos nossos procedimentos nós possamos influenciar e levar outras pessoas a Cristo. Comandante Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após. A mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Venho a Ti, Jesus Quero renovar Meu ser Sei que a graça vem Só de Ti Senhor Eu descobri, ó Deus E tudo que é mal Em mim Vai se transformar No poder do amor Meu Jesus Teu amor me envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar Bem alto como a águia Planando, não te dão No Espírito de Deus O poder do amor Abre os olhos meus Quero ver o Teu Olhar Mostra o Teu amor Vem viver Em mim Vem viver Renova o meu pensar Ensina-me o Teu Querer Cada dia mais O poder do amor Meu Jesus Meu amor me envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar Bem alto como a águia Planando uma amplidão No Espírito de Deus O poder do amor Meu Jesus Eu quero conversar com você Sobre esse tema empolgante Que vamos desenvolver Que é Jesus O pastor divino E vamos fazer isso olhando para João 10, versículo 11 Quando Jesus disse Eu sou o bom pastor O bom pastor da vida Pelas suas ovelhas Nós vivemos num mundo de muita aflição De muita angústia O próprio Jesus Olhou para as multidões E disse Elas são como ovelhas sem pastor Confusas, perdidas Cansadas Cansadas Famintas Desesperadas Esse é o quadro da sociedade contemporânea Não importa o extrato social Não importa o nível cultural Não importa a procedência geográfica Não importa o nome da família As pessoas hoje andam aflitas Tem dinheiro, mas não tem paz Tem conhecimento, mas não tem alegria Tem amigos, mas vivem solitárias Tem conforto, mas vivem uma vida de opressão Galgam o pináculo da pirâmide social Mas quando chegam lá com todos os troféus e glórias em suas mãos Tudo aquilo não faz sentido Há um cansaço, não físico, mas emocional As pessoas andam ansiosas, deprimidas Cheias de medo, de fobias Inquietas, desassossegadas O homem busca tantas fontes E quando chega sedento São fontes rachadas, rotas Que não retém as águas Nesse momento é muito importante entender Que o homem tem uma necessidade De algo que está para além deste mundo Desta vida terrena Dinheiro não satisfaz Sucesso não satisfaz Sexo não satisfaz Vitórias e conquistas não satisfazem Posição social não satisfaz O homem precisa de Deus O homem tem um vazio no seu coração Do tamanho de Deus E só Deus pode preencher esse vazio É nesse contexto de um povo angustiado E aflito que Jesus se apresenta Como pastor É curioso que os salmos Apresentam também este retrato de Jesus Salmo 22 Salmo 23 Salmo 24 O novo testamento Adjetiva Jesus como pastor De três maneiras Primeiro Jesus é o bom pastor Jesus é o grande pastor Jesus é o supremo pastor Como bom pastor Jesus Cristo deu sua vida pelas ovelhas Como grande pastor Ele vive para as ovelhas Como supremo pastor Ele voltará para as ovelhas O salmo 22 O salmo 22 Retrata Jesus como o bom pastor Que deu a vida pelas ovelhas O salmo 23 Retrata Jesus como o grande pastor Que vive para as ovelhas E o salmo 24 Retrata Jesus como o supremo pastor Que voltará para as suas ovelhas Eu gostaria de considerar com você Esses três aspectos de Jesus Como divino pastor Primeiro lugar Jesus é o bom pastor Que deu a sua vida pelas ovelhas Jesus está contrastando aqui A sua posição como pastor E os mercenários Os mercenários agem como lobos Eles não estão interessados no bem-estar das ovelhas Eles querem explorar as ovelhas Eles não lutam pelas ovelhas Eles devoram as ovelhas Eles não estão interessados No que as ovelhas são Mas no que as ovelhas têm Hoje nós estamos vivendo Uma realidade muito triste De obreiros Que são falsos pastores Na linguagem do profeta Ezequiel Capítulo 34 Esses falsos pastores Esses falsos mestres Esses falsos ministros Eles querem explorar as ovelhas Arrancar a lã das ovelhas Comer a carne das ovelhas Estão andando atrás dos bens das ovelhas Se abastecem das ovelhas Não apacentam as ovelhas Não cuidam das ovelhas Não amam as ovelhas As ovelhas são apenas O seu mercado de exploração De enriquecimento ilícito Hoje Jesus Cristo se apresenta A essas pessoas Que estão sendo exploradas Sugadas Dizendo o seguinte Eu sou o bom pastor O bom pastor Dá a vida Pelas suas ovelhas Jesus Cristo Veio ao mundo Para morrer Pelas suas ovelhas Pela sua igreja Pela sua noiva Jesus Cristo É o bom pastor Porque o bom pastor Ele se sacrifica pela ovelha Ele vai atrás da ovelha Ele encontra a ovelha Ele carrega a ovelha Nos seus braços Mas mais do que isso Jesus Cristo Entende que Nós não poderíamos Encontrar O redio celestial Nós não poderíamos encontrar Segurança para a nossa alma Salvação para a nossa vida A não ser que ele O pastor Morresse no lugar Das suas ovelhas A morte de Cristo Na cruz Foi uma morte Substitutiva Vicária Ele morreu Pelos nossos pecados Ele sofreu Em nosso lugar Ele carregou Sobre o seu corpo No madeiro Os nossos pecados As feridas Que ele sofreu Trazem cura Para nós Este é o divino pastor Este é o bom pastor Este é o bom pastor O bom pastor Que dá a vida Pelas suas ovelhas Jesus Cristo disse Que o ladrão Vem para roubar Matar E destruir Eu disse Jesus Vim para que tenham vida E vida em abundância Porque eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor Dá a vida Pelas suas ovelhas Mas em segundo lugar A Bíblia nos apresenta O retrato de Jesus Como o grande pastor Como o grande pastor Das ovelhas E esta é a descrição Que nós lemos No salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará É o pastor Que nos leva Aos campos verdejantes É o pastor Que nos leva Às águas tranquilas É o pastor Que nos guia Pelas veredas Da justiça É esse grande pastor Que refrigera A nossa alma É esse grande pastor Que quando temos Que descer Aos vales escuros Das sombras Da morte Ele está do nosso lado É esse pastor Quem coroa A nossa cabeça De alegria E unge A nossa cabeça Com óleo Esse pastor É o pastor Que nunca nos desampara Ele coloca Ao nosso lado Direito e esquerdo Duas companhias Extraordinárias Bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E então Eu habitarei Na casa do Senhor Para todo O sempre Eu quero dizer Para você Que Jesus É esse grande pastor Que cuida De você Você não está Sozinho Você não está Desamparado Jesus Cristo Filho de Deus Aquele que está Sentado no trono Aquele que tem As rédeas da história Em suas mãos Aquele que está Sentado na sala De comando Do universo Aquele que rege As nações Aquele que governa Os astros Aquele que domina Os anjos Aquele que dirige A igreja Aquele que é o Senhor Da glória Ele cuida De você Ele te dá Paz Ele te dá Provisão Ele te dá Alegria Ele te dá Proteção Ele te dá Companhia Ele te dá Vitória Então não se Desespere Espere em Deus Não se capitule Diante das Angústias Da vida Você tem Um divino Pastor Que morreu Por você E que vive Para cuidar De você Jesus Cristo Está no céu A destra do Pai Exaltado Acima de todos Os principados E potestades Ele reina Sobranceiro Absoluto E ele Está Intercedendo Por você Ele vela Por você Ele cuida De você Ele ama Você Ele deu Sua vida Por você E ele vive Para cuidar De você Mas há uma Terceira verdade Que eu gostaria De destacar Esta verdade É de que Jesus Cristo É o Supremo Pastor E o Supremo Pastor Voltará Para buscar As suas Ovelhas Este é o retrato Eloquente Do Salmo 24 É o rei Da glória É aquele Que é revestido De poder E majestade Que um dia Voltará Para buscar Sua igreja E nós Aguardamos Este glorioso Dia Eu quero dizer Para você Que a história Não é cíclica Como pensavam Os gregos Eu quero dizer Para você Que a história Não é um caminhão Sem freio Ladeira abaixo Como pensam Como pensam Os existencialistas Eu quero dizer Para você Que a história Ela caminha Para uma consumação E nesta Consumação A vitória Retumbante Gloriosa É de Jesus Cristo E das suas ovelhas Jesus Cristo Vai voltar É a promessa Dele Aliás Há mais Profecias Acerca da Segunda Vinda de Cristo Do que Profecias Sobre a Primeira Vinda de Cristo E como é que Ele virá Ele virá Em glória Diz a Bíblia Ele virá Com grande Majestade E poder Ele virá Acompanhado De um secto De anjos Celestiais Ele virá Acompanhado Dos santos Que já estão Glorificados Na glória Ele virá Com grande Poder E a Bíblia Diz Que naquele Grande dia Os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Com corpos Incorruptíveis Imortais Poderosos Gloriosos Espirituais E celestiais Semelhantes Ao corpo Da glória Do Senhor Jesus Nós Os que estivermos Vivos Diz o apóstolo Paulo Seremos Transformados E arrebatados Para encontrar O Senhor Jesus Nos ares E assim Nós estaremos Para sempre Com o Senhor O apóstolo O apóstolo Pedro Escrevendo A sua primeira Carta No capítulo 5 Versículo 4 Diz que quando o supremo Pastor se manifestar Ele trará consigo A recompensa Nós teremos Galardões Nós nos assentaremos Em tronos Nós reinaremos Com ele Nós desfrutaremos Desta aventura Desta bem-aventurança Desta bem-aventurança Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nós experimentaremos As riquezas Insondáveis Do amor De Deus E nós experimentaremos Aquilo que Nenhum prazer Desta terra Pode oferecer Se você é ovelha De Jesus Cristo Você pode ter Esta viva esperança Se você é ovelha De Jesus Cristo Você não precisa Temer o presente Se você é ovelha De Jesus Cristo Você pode Aguardar Ansiosamente A volta De Jesus Dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus Mas talvez Você que está Me assistindo Ainda não tem Esta convicção De ser ovelha De Jesus Talvez você pergunte Mas o que eu posso Fazer Para ser ovelha De Jesus Basta você Reconhecer O seu pecado Basta você Reconhecer Que você não pode Salvar a você mesmo Basta você Entender Que sua religiosidade Não pode Levar você A Deus Basta você Entender Que só Sinceridade Não é suficiente Para levar você A Deus Jesus Cristo É o único Caminho Para Deus Jesus Cristo É a porta Do céu Jesus Cristo É o único Mediador Entre você E Deus Jesus Cristo É o salvador Ele é o messias Ele é o senhor Se agora mesmo Você colocar A sua confiança Em Jesus Se você se arrepender Dos seus pecados E crer No senhor Jesus Você terá A vida eterna Você será selado Com o Espírito Santo Da promessa Você se tornará Membro da família De Deus Você terá A garantia Que o seu nome Está escrito No livro Da vida Você se torna Ovelha Deste bom Pastor Deste grande Pastor Deste supremo Pastor Na verdade Não há privilégio Maior Não há glória Maior Não há recompensa Maior Do que receber Das mãos Do divino Pastor Este presente Da vida eterna Jesus Cristo Disse Eu conheço As minhas ovelhas Elas me ouvem E me seguem Eu lhes dou A vida eterna E ninguém Poderá Arrebatá-las Das minhas mãos Porque eu E o Pai Somos um Entregue agora mesmo A sua vida A Jesus Confia nele E receba dele De graça Pela fé O presente Da vida Eterna Deus abençoe Sua vida Deus abençoe O seu coração Eu quero orar Com você Neste momento Onde você estiver Ore comigo agora Deus querido Bendito é o teu nome Porque tu enviaste o teu filho Jesus Cristo Como nosso bom Grande E supremo pastor Bendito é o teu nome Porque ele morreu por nós Ele vive para nós E ele voltará Para nos buscar Agora Deus Aplica esta palavra Ao coração de todos Aqueles que nos assistem Faze isto a Deus Para a glória do teu nome Para a salvação Daqueles Que buscam refúgio Nos teus braços Em nome de Jesus Amém Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Da mensagem de hoje Baseada em João Capítulo 10 Versículo 11 O reverendo Hernandes Falou de Jesus Como nosso pastor Abordou três aspectos Que aqui quero destacar Primeiro Jesus como um bom pastor Que deu a sua vida Por suas ovelhas Que é a ênfase do Salmo 22 Segundo Jesus como um grande pastor Que vive para as suas ovelhas A ênfase No Salmo 23 Terceiro Jesus como um supremo pastor Que voltará para as suas ovelhas Que é a ênfase do Salmo 24 E feliz e a ovelha Que tem Jesus como seu bom Grande e supremo pastor Que essa seja a realidade Da sua vida Jesus O pastor divino Esse foi o tema Da mensagem de hoje Que a partir de agora Você pode adquirir Tanto em DVD Como em CD Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br E você entra na nossa loja virtual E adquire esta Ou uma das 350 mensagens Que aqui já foram lá O mesmo você pode ligar De segunda a sexta-feira No horário comercial Para 0800 119 105 Também pelo nosso site Eu quero convidar você A tornar o nosso programa Verdade e Vida Alto sustentável Você vai clicar ali Em faça sua doação Você faz o seu cadastro Você imprime o seu boleto E paga em qualquer banco O mesmo você faz Uma doação diretamente Numa agência do Banco do Brasil Para a conta 7000 Dígito 9 Da agência 4442 Dígito 3 Ou para a conta 68000 Dígito 1 Da agência 553 Dígito 3 Do Bradesco Eu quero lhe convidar Para estar amanhã Pela manhã Às 9 horas E participar com toda a sua família Da escola dominical Que tem classe para todas as idades E do culto matutino À noite Às 18 horas Do culto vespertino Onde você vai dizer ao pastor E à comissão de recepção da igreja Que você é um convidado especial Do programa Verdade e Vida E que você quer conhecer Mais acerca da palavra de Deus A partir do primeiro programa De janeiro de 2013 Dia 5 O nosso programa Verdade e Vida Estará sendo exibido agora Às 8h30 Pela Rede TV Em cadeia nacional Avise na sua igreja Aos seus parentes Aos seus amigos Coloque no boletim da sua igreja Ali no seu condomínio Para que pessoas possam saber Do novo horário do Verdade e Vida Às 8h30 O milagre da encarnação Esse é o tema do nosso próximo programa Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Até lá E que Deus muito o abençoe Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Nas regiões Norte e Nordeste A seca Na região Amazônica A destruição causada por enchentes Contamos com sua ajuda Para minimizar essa triste realidade Faça um depósito na conta corrente Do Conselho de Ação Social da IPB No Banco do Brasil Agência 4442 Dígito 3 Conta corrente 6.000 Dígito 3 Faça a sua parte Mais informações no site